Você diz que não me Você me ama quando está perto de mim Mas quando eu estou ausente Sua paixão não tem fim Pra disfarçar a tristeza Beijo e abraça outro homem No silêncio de seu quarto Vive chamando meu nome Pra matar sua saudade Você se entrega a bebida E debruçada na mesa Você chora arrependida E eu já fiquei sabendo que você está decidida Acaba com o sofrimento dando fim em sua vida Você espera por mim É uma esperança perdida Agora estou resolvido Eu convido te deixar por toda vida Pode seguir teu caminho Eu não quero mais saber de você Mulher fingida Mulher fingida